Salve, salve rapaziada opressora do Ares Total A, tudo bom? Aqui é o Ares e nós vamos fazer um vídeo hoje de votação E nesse vídeo de votação vai ser com a DLC dos Desert Kingdoms, os reinos do deserto Você vai querer que o Ares jogue com os Núbidas, mas seriam Massírias, o reino de Massíria, um reino Núbida que foi muito essencial nas guerras púnicas Tanto do lado de Cartago como do lado de Roma, ou o reino de Nabateia que está ali quase ali no Sinai, ali numa guerra muito complexa rapaz Uma batalha cada vez maior entre o reino do Egito e o reino de Selêucidas Uma atribua praticamente ligada aos judeus, então assim, seria muito interessante pela própria organização Reino de Sabá, extremamente famoso até na Bíblia, você tem a rainha de Sabá E fica no sul da Península Arábica, o império de Cuxa, o reino de Cuxa, que fica ali na região da Etiópia Serão os Núbios, então tá aqui, você vai decidir qual dessas campanhas o Ares vai jogar Cada uma tem uma organização diferente, uma gameplay diferente, tropas diferentes Você vê, por exemplo, na própria organização, por exemplo, do reino de Sabá Você pega Nabateia, você pega, por exemplo, o reino de Cuxa Você tem tropas diferenciadas para cada uma delas Tem uma proposta diferente de como jogar, então fica aí a critério de você Como o Ares vai jogar, qual desses reinos do deserto vai ser a nossa próxima campanha no Roma 2 Então galera, é só votar, eu vou colocar as opções aí, você vai curtir a opção Qual a opção mais votada ela vence, então você vai só curtir Se você quer Bacília, Sabá, Nabateia ou Cuxa Então galera, se inscreva no canal do Ares, curta a página do Ares Total A no Facebook Um forte abraço para todo mundo, fui! Tchau